Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago unboxing e primeiras impressões do Galaxy A32 mas esse aqui é o da versão 4G e não 5G e ele tem uma tela super AMOLED, tem também o Helio G80 da MediaTek e muitas outras especificações que vamos ver agora nesse vídeo. Mas antes de começar com o vídeo já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação aqui embaixo para quando sair vídeo novo e se você quiser comprar esse smartphone eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo e eu vou deixar também o link do grupo de ofertas do Telegram para você ficar por dentro das ofertas de tudo relacionado à tecnologia e depois do vídeo corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Agora bora para o vídeo Então vamos começar abrindo a caixinha dele aqui e a caixinha se abre assim, é só você puxar e prontinho. E aqui já temos uma outra caixinha que tem um guia rápido somente, então não tem uma capinha aqui dentro dessa outra caixinha somente isso mesmo que eles trouxeram dentro dela. E temos aqui também o smartphone que vamos ver daqui a pouquinho e mais aqui um carregador básico aí de 15 watts tá gente, é 15 watts mesmo básico normal e também tem aqui um cabo aí para carregamento USB-C normal também e uma chave e uma chave ejetora para você abrir a gaveta de chip e de cartão de memória e não gente, não tem fone de ouvido e não tem capinha também, então não vem fone de ouvido e nem capinha infelizmente já peguei aqui o smartphone e aqui já tem um plástico com algumas especificações tem aqui falando da sua câmera quádrupla e a principal é de 64 megapixels a sua câmera frontal é de 20, tem também a tela infinita de 6.4 polegadas e tem a taxa de atualização de 90 Hz e é super AMOLED e também tá falando da sua bateria de 5000 mAh e o seu armazenamento de 128 GB e 4 GB de RAM e o seu leitor de digital na tela. Agora eu vou tirar aqui o plástico dele para a gente poder ver ele melhor. Prontinho, já tirei aqui o plástico dele e já dá para ver essa traseira dele aqui azul, bem bonitinho, bem bonitinho mesmo e essa traseira aqui dele é de plástico, tá? Não é de vidro, é de plástico mesmo e essa cor aqui é um azul em toda traseira, não muda a cor, é um azul mesmo, uma cor só normal e aqui tem as suas quatro câmeras com o seu flash aqui do lado e essas câmeras não tem aquele modelo de cooktop, sabe? As câmeras são direto na traseira mesmo bem legal aqui essa traseira dele e aqui embaixo tá escrito Samsung com algumas especificações e essas câmeras aqui são um pouco saltadinhas mas esse sensor aqui não é saltado e nem o flash só as três câmeras aqui mesmo e tem uma câmera principal de 64 megapixels uma câmera ultrawide de 8 megapixels uma câmera macro para tirar foto de pertinho de 5 megapixels e tem também um sensor de profundidade para dar desfoque no fundo de 5 megapixels também aqui do lado é um azul também mas um azul mais brilhante do que aqui na traseira dele um azul diferente aí e aqui tem o botão power e também o botão de volume aqui em cima tem somente um microfone aqui na outra lateral tem aqui a gaveta de chip e de cartão de memória e essa gaveta é tripla isso significa que tem como você utilizar dois chips e um cartão de memória nele facilmente e também tem aqui uma entrada para fone de ouvido um microfone a entrada para carregamento USB-C e também um alto-falante aqui na frente dele tem aqui a sua câmera de 20 megapixels a câmera frontal e também tem um alto-falante aqui em cima para ligações ele não é tão pesado não tá gente é normal aí a pegada dele é muito boa muito boa mesmo dá para você utilizar ele tranquilamente e não é muito pesado não ele tem 184 gramas por aí e para uma bateria de 5.000 mAh tá bom sim aí o tamanho dele e o peso dele também prontinho eu já liguei ele aqui e já dá para ver essa tela dele aqui que eu vou vir aqui na configuração para mostrar para vocês o brilho dessa tela dele vou aumentar o brilho aqui até estoura um pouco aí na câmera eu acho e quando abaixa fica mais baixinho depois fica bem mais alto então é um brilho bem alto sim para você utilizar aí no seu dia a dia fora de casa no sol etc porque essa tela dele aqui pode chegar a 800 nits né o brilho dessa tela então é bastante brilho sim bastante luminosidade aí para sua tela para você utilizar sem dificuldade nenhuma fora de casa e tem aqui borda bem pequenininha aqui na lateral e aqui em cima também só tem uma borda um pouco maior aqui embaixo mas não é tanto assim e aqui tem a sua câmera em note gota de 20 megapixels e agora como estamos falando na tela dele ele tem uma tela de 6.4 polegadas e também essa tela é uma tela super amoled tem cores bem vivas um contraste muito bom também para você utilizar aí no seu dia a dia para você assistir séries filmes o que você quiser tem uma ótima qualidade uma ótima qualidade mesmo e ótimas cores então não tem do que reclamar dessa tela dele aqui tem uma ótima qualidade mesmo e até você olhando de outro ângulo assim um pouco mais de lado ainda assim fica com uma qualidade muito boa então não perde a qualidade aí mesmo você olhando ela um pouco mais de lado essa tela dele aqui é uma tela de 90 hertz que tem uma taxa de atualização de 90 hertz isso significa que você vai ter mais fluidez aí para utilizar no seu dia a dia para jogar jogos também então uma taxa de atualização de 90 hertz é muito bom aí para você utilizar no seu dia a dia e para jogos agora vindo aqui em sobre o telefone aqui em informações tem aqui é a versão do 1i 3.1 e também a versão do android 11 então tá bem atualizadinho aí para você utilizar sem problema nenhum e também tem aqui informações da bateria para ver aqui que é uma bateria de 5.000 mAh então é uma bateria boa aí para durar um dia todo um dia e meio etc então é boa assim dependendo do uso aí que você for utilizar esse smartphone aqui é um smartphone de 128 giga de armazenamento e 4 giga de ram então é bastante armazenamento aí para você utilizar no seu dia a dia e 4 giga de ram é o mínimo aí para o smartphone para você utilizar o smartphone e no seu dia a dia é o mínimo aí então tá muito bom e uma coisa que eu percebi nele é que quando você vai trocando de aplicativos vai abrindo vários aplicativos ele vai engasgando um pouquinho então quando você tiver com bastante aplicativos abertos ele vai engasgar um pouco sim não é tanto assim mas tá engasgando um pouquinho sim eu acho que eles vão melhorar isso em alguma atualização etc mas por enquanto quando você for abrir vários aplicativos juntos ou se você for baixar vários aplicativos talvez vai engasgar um pouquinho aí com você mesmo com essa tela aqui de 90 Hz e já que estamos falando do desempenho dele vamos falar agora no seu processador ele tem o Helio G80 da MediaTek e esse processador é um processador intermediário aí para você utilizar aí no seu dia a dia é um processador bom sim para você utilizar dá também para você jogar os seus jogos então você vai sim conseguir jogar os seus jogos mas os jogos mais pesados vão rodar em qualidade média por aí não vai rodar na qualidade mais alta que tem mas mesmo assim vai conseguir rodar sim então se você não liga para isso não liga que não rode na qualidade mais alta que tem você vai sim conseguir jogar nele tranquilamente em qualidade média os seus jogos mais pesados e é claro que os jogos mais leves vai rodar de boa nele sim agora mostrando aqui os aplicativos que vem nele vem aqui rádio que muita gente gosta de saber se vem rádio ou não então vem o gravador de voz que é bem legal também e também vem aqui Samsung Pay e agora vindo aqui em conexões para mostrar para vocês que tem NFC e pagamentos sem contato então tem sim aqui o NFC nele e tem muitas funcionalidades bem legais nele eu vou fazer um vídeo de melhores dicas e truques para mostrar as melhores funcionalidades que ele tem então eu vou fazer esse vídeo e vou fazer muitos outros vídeos com ele também como o que eu mais gostei etc coloque aí nos comentários a sua sugestão de vídeo com ele para eu saber aí a sua opinião então se você está interessado nesse smartphone fiquem ligados no canal e eu também vou vir aqui na câmera para mostrar ela para vocês um pouco tem aqui a sua câmera principal aqui você vem para a câmera ultrawide e aqui tem 1.0x 2.0x 4.0x e 10x isso aqui é o zoom é o tanto de zoom que você consegue dar com ele e aqui também tem vídeo aqui no mais você consegue vir em várias opções aqui e aqui tem a câmera macro para você utilizar então aqui mais que você consegue utilizar e aqui do ladinho tem o modo retrato que tem como você controlar a intensidade aqui do desfoque também na sua foto eu também posso fazer um vídeo mostrando todas as funcionalidades que tem nas câmeras dele então coloquem aí nos comentários se vocês querem esse vídeo eu tirei algumas fotos com ele para mostrar como essas câmeras dele aqui se saíram então eu vou começar mostrando essas fotos agora primeiramente temos essa foto aqui com a câmera principal e eu gostei bastante sim dessa foto dele aqui achei que a qualidade ficou muito boa o balanço de branco da foto também ficou muito boa sim só que dando zoom nela, dando bastante zoom perde a qualidade um pouco, então perde a qualidade sim mas a foto em sim, o HDR etc ficou muito bom sim e a qualidade dessa foto também ficou muito boa e aqui temos a foto com a câmera ultrawide e eu não achei que essa foto da câmera ultrawide dele ficou escura não ficou escura, não ficou com uma qualidade boa e as cores também ficou muito boas em relação à câmera principal aí e dando o zoom perde bastante a qualidade se você der bastante zoom perde bastante a qualidade sim e aqui não estava em um local bem iluminado não estava em um local bem iluminado não então se você for tirar a sua foto num local mais iluminado fora de casa talvez fique com uma qualidade melhor mas se você for utilizar essa câmera ultrawide dele no escuro mais para a noite acho que vai ficar bem mais granulado porque dando zoom aqui perde bastante a qualidade sim nessa câmera ultrawide dele, mas as cores em si está muito bom sim o balanço de branco etc também temos aqui a foto com o sensor de profundidade aí que desfocou certinho o fundo e focou aqui onde era para focar gostei bastante da qualidade dessa foto também então dá para você tirar várias fotos aí com uma qualidade muito boa com esse sensor de profundidade também tem aqui a foto com a câmera macro que também eu gostei bastante mas estava com uma luz bem mais forte aqui para tirar essa foto e ficou com uma qualidade muito boa sim então você consegue tirar fotos de plantas, de insetos do que você quiser, de detalhes do que você quiser com uma qualidade boa sim também tem aqui a foto com a câmera frontal que eu também gostei bastante achei que a qualidade ficou muito boa muito boa mesmo, a nitidez também e o balanço de branco também ficou muito bom então gostei sim dessa qualidade aí da câmera frontal e tem também aqui a câmera frontal com o modo de profundidade, o modo retrato aí que também desfocou certinho aí o fundo da foto e não desfocou o meu cabelo aqui errado etc focou certinho então gostei sim do modo retrato dessa câmera frontal dele achei que se saiu muito bem e agora eu vou mostrar aqui como se sai o sensor de impressão digital dele que é na tela vou mostrar se desbloqueia rápido ou não então vamos ver isso agora vou colocar o meu dedo aqui ó, desbloqueou vou colocar de novo desbloqueou tá desbloqueando assim ó desbloqueia rápido sim não tem falha só se você coloca errado mesmo como eu estou fazendo aqui mas não tem falha não e desbloqueia super rapidinho aí pra você só que se você estiver com o dedo molhado sujo talvez tenha bastante falha então você tem que dar com o seu dedo limpo tem que estar com o seu dedo seco e a tela dele também não pode estar tão suja mas desbloqueia super rapidinho aí pra você então esse foi o unboxing e primeiras impressões do Galaxy A32 eu espero que você tenha gostado do vídeo espero que eu tenha conseguido ajudar você e fiquem ligados no canal porque vai sair muitos outros vídeos com ele se gostou do vídeo deixe seu like se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação aqui embaixo pra quando sair de novo e se você quiser comprar esse smartphone não esquece que o link dele tá na descrição do vídeo agora corre me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo até o próximo vídeo